Traí meu namorado durante a pandemia, mas estou sem coragem de contar e com medo de ter colocado ele em risco. Sou uma pessoa muito ruim? É, é óbvio! Amores do Gio! Voltei! Voltei e agora estou aqui com o meu amigo Jovi para apresentar o quadro. Me ajuda, Jovi! Quer um conselho? Quer tirar uma dúvida amorosa? Peça conselho para quem? Jovi! Eu faço o meu melhor, Bruno. Eu estou fazendo meu pós-HD em Ciências da Paixão. E a primeira mensagem que eu quero passar para essa galera boa, essa galera bonita, é me siga... Não, mentira. É o seguinte, a vida, o amor, é como essa camisa que eu estou usando. Às vezes o coração está assim, mas se você aproximar, ele volta a ser um coração. Eu sou a trans e eu te amo. Olha aqui, pede para a galera se inscrever no canal, mandar perguntinhas sobre amor. Por favor, por favor, sininho. Alô, meus queridos amantes de Giovana. Não amantes nesse sentido, amantes no sentido que vocês amam a Giovana. Se inscrevam no canal, acionem o sininho. Vamos para a primeira perguntinha do Dior? Comecei a namorar uma menina que sou apaixonada. Porém, sempre acho que estou me doando muito mais para o relacionamento do que ela. Dá para nivelar o nível da paixão? Ou sempre tem uma parte mais envolvida? Tiago, de 29 anos, perguntando. Primeiramente, vamos cumprimentar Tiago por ter tido a humildade, a clareza, a segurança de vir aqui expor seus sentimentos, porque a gente tem que expor nossos sentimentos mesmo, né? Tiago, parabéns. Se exponha. Amar é se expor. Tiago, tu tem régua de amor em casa? Régua de amor? Tem régua? Régua que meça amor? Aquela régua que tu pega e fala assim, E eu amo mais. Não existe régua para amor. Amor é uma coisa que vai acontecendo com uma grande onda. Vai mudando. Uma hora, um é o grande, o outro é o pequeno. Uma marolinha, ressaca. O relacionamento gostoso é aquele que vai mudando esse lugar. Eu te amo mais, sabia? Ah, para. Não amo, não. Eu te amo muito mais. Também tem mais espaço para guardar. Eu te amo infinito. Ah, eu te amo infinito voltando da lua três vezes. O meu passou da estrela, veio para a terra e foi para o céu. Gente, parem! Por favor! Tem uma coisa, uma mesquinharia de, Ah, eu estou amando mais, eu estou dando mais. Dá mais, dá menos, só tem que dar. No sentido do amor mesmo. Ou no sentido de qualquer um que você quiser dar. O importante é você amar com vontade. Amar sem esses... Amar sem salto alto. Só consigo manter papo com os crushes por direct do Instagram e match no Tinder. Tenho medo de encontrar as pessoas ao vivo e ser chato. O que eu faço? Não se identificou. Botou um casinho, 20 anos de idade. Talvez você goste desse lugar do amor lúdico aí. Mas eu acho que vai ser mais legal encontrar. É insegurança também, né? Não, pode ser insegurança também, né? Com certeza é insegurança. Eu não descarto o lugar que é uma delícia, que é esse lugar do... Manda mensagem, recebe. Ai, será que ela respondeu? Será que ela não respondeu? Não, não, não. Isso é uma delícia. Se não passar disso, fica... Igual crush na quarentena. Não há conversa boa que dure três meses. Há todo mundo começando o crush e perdendo sem encontrar. Porque não pode encontrar, então vai. Mas aí você faz a lista. Pra lembrar, sinto vontade de transar o tempo inteiro. Isso é normal? Pergunta Viviane, de 32 anos. Porque eu senti que você ficou vermelhinho agora. É que eu tava pensando como responder isso sem parecer um sexólogo de 30 anos. Sabemos que você não é isso. É uma resposta... É um pouco até pessoal. Ih, já foi meu tempo. Bruno, isso aqui eu fazia quando isso aqui tudo era mato. Isso aí é outro tempo. Eu, hoje em dia, é um abraço. Fico abraçado vendo Netflix. Eu já tô com idade, né, Bruno? Mas eu acho que é o seguinte, super normal. Só não pode te atrapalhar nem atrapalhar os outros. Tô transando todo dia e não dei mais comida pro meu cachorro, não. Aí tá ruim. Aí já... É, é isso aí. Tô transando todo dia, perdi dois empregos, não é legal. Agora... Eu encontrei um parceiro que gosta de transar todo dia, o dia inteiro. Tamo dando conta. Vamos transar, porra. Vamos transar. Minha namorada é muito fechada, João Vicente, emocionalmente. Muito fechada. Sinto que tem coisas que ela não fala e deixa acumular. Tenho medo de prejudicar nossa relação no futuro. Tem algo que eu possa fazer? Pergunta o Arthur, de 23 anos, para João Vicente. Você não. Ela pode fazer análise. A psicanálise nasceu pra fazer, ajudar um caso como esse. Eu tenho um problema parecido. Não assim, mas eu tenho um problema de... Como eu odeio conflito, brigar no relacionamento. Odeio discutir. Discutir relação, até gosto quando é construtivo, mas ficar brigando, eu acho um saco, climão. Eu sou um cara que faço uma coisa que é uma covardia grande da minha parte que eu já tô tratando. Que é o negócio seguinte, eu vou... Se a minha namorada fala aí, não gosto quando você encontra fulana. Eu paro de encontrar fulana. E não gosto de quando você fica mais tarde na rua. Eu paro de ficar mais tarde na rua. Isso também é uma... É que tem que trabalhar. É péssimo. É péssimo. É péssimo. Porque aí você bota na pessoa um problema que é seu. O problema é meu. Eu que não tô querendo lidar. É porque você gosta de resolver, João. Entendeu? Você tem isso. Você gosta de resolver. Você não quer problema, entendeu? Às vezes a sua parceira tá precisando de uma catarse qualquer, tá precisando brigar, tá precisando não sei o quê. E você tem que topar isso. Porque relacionamento não é só duas pessoas falando, bom, então vamos resolver essa questão de estar com ciúme de fulana. Não. Às vezes a pessoa tem que chorar no momento em que ela tá completamente errada, mas tem que extravasar. Às vezes eu vou falar uma coisa que é uma besteira, mas a gente tem que se construir. O negócio é ser construtivo. Uma outra coisa muito boa que eu posso dar dica aqui é a terapia de casal, cara. As pessoas têm muito preconceito, muito medo. Terapia de casal tem duas coisas muito boas na terapia de casal. Ou faz você viver feliz pra sempre, ou faz você separar bem. E separar bem é uma grande coisa. Aí tem que ver se é amor ou se é cilada. É muito engraçado que esse cachorro, que é um cachorro de um tamanho completamente normal, perto de você, parece um... Não é nada não, ele é grande pra caramba. Mas quando você parece alto? Quando eu tô do lado de uma pessoa muito baixa. Quem? Quando eu tô com meus filhos, por exemplo. Não, eu acho que tem que ver se é amor mesmo ou se é safadeza. E respeito a safadeza. Agora, se é realmente você tá apaixonada pelo namorado da tua prima, aí eu acho que você tem que realmente, se a tua prima gosta dele, desistir. Tirar isso da tua cabeça mesmo. Engolir este sapo, entender que a vida, tudo tem sua hora e a tua hora não é essa. E rezar pro mal do relacionamento da tua prima, o melhor que você pode fazer. E se for uma prima bem distante? Aquela prima de terceiro grau? Eu acho que a coisa tem que ser tudo, tratar todo mundo igual. Pode ser prima de terceiro grau, é o seguinte, é tua prima? Tua prima não pode vacilar com a tua prima. Pensa no Natal, pensa nesse Natal. Tu pegando a rabanada e aquela pessoa te olhando com ódio, querendo te matar. Porque a gente romantiza, a gente romantiza. A gente fala assim, aquele rapaz é ótimo, com a minha prima. Pode ser um idiota que você não vai aguentar cinco minutos. Boy, passa. Prima é pra sempre. Traí meu namorado durante a pandemia, mas estou sem coragem de contar e com medo de ter colocado ele em risco. Sou uma pessoa muito ruim? É, é óbvio. Péssimo. Péssimo. Responsável. Está tudo errado. Primeiro assim, não pode sair na quarentena. Não pode encontrar gente que tu não sabe a procedência. Segundo o teu relacionamento, parece que não pode ficar com outras pessoas. Está tudo errado. Fiquei com o meu cunhado, porém nós dois agora fingimos que nada aconteceu. Só que eu estou com super peso na consciência. É melhor ser sincera e fazer a minha irmã sofrer ou fingir mesmo que não rolou nada. Não quis se identificar. Eu entendo o porquê que ela não quis se identificar, primeiramente. Não fala. Está feito, está feito. Agora é... Eu acho que o melhor que ia ser feito é falar com esse sujeito. É falar, ó... A gente pirou. A gente enlouqueceu. Esquece-se essa merda. Nunca mais falemos sobre isso. E vamos viver a vida. E não bebe perto dele. E nem ele beba perto de você. Porque essa coisa a gente que bebe e fica sem noção do que é pode e o que não pode e começa a se beijar em canto de banheiro. A gente sabe bem o que é isso, né, João Vicente? A gente pegando um prêmio, a gente bebeu e ficou bem porque a gente beijou. Eu não estava bêbado. Essa é a única questão. Você arrasou, meu amigo. Muito obrigado. Me ajuda, Jovi, literalmente, para ajudar os Joss e me ajudar. Eu preciso de um amigo que é apresentador e que entende do assunto para me ajudar. Muito obrigado. Eu tirei o Guga Chakra do Amor. Ativem as notificações, curtam o canal, façam aquele bando de negócios que vocês já sabem que é para fazer. Mandem perguntinhas, por favor, porque Jovi está aqui para ajudar você. Beijo. Amei, irmão.